Fala aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal Se você tá curioso pra saber como ganhar mais experiência usando o cheat no Pokémon Bros. 3 4 Vem comigo aqui que eu vou te ensinar aqui, beleza? É um vídeo bem simples, bem rápido aqui que eu vou estar mostrando pra vocês Também vou estar dando a dica pra vocês não estar passando do level cap, beleza? Porque essa run hack aqui, ela tem level cap Então você pode acabar passando do level cap e aí acabar perdendo a experiência Do jogo, né? De estar enfrentando os inimigos no level cap, né? Aí você vai estar muito roubado, beleza? E bom galera, vou estar mostrando aqui, eu tô treinando aqui Já que esse é um cheat pra você acelerar o processo, né? Olha só, eu vou batalhar aqui e olha o tanto de experiência que eu vou ganhar, galera Muita experiência, né? Bizarro, né? E bom, esse cheat aqui, ele não é muito conhecido e eu adoro usar ele É um cheat que funciona em qualquer run hack Bom, até hoje eu não vi nenhuma run hack que proíbe esse cheat E é o cheat de 5 mil de experiência Qualquer experiência que você ganha no jogo, você vai ganhar 5 mil, beleza? Mas só funciona no primeiro Pokémon na party, beleza? Ele não é... Ele não funciona pra todos os pokémons, beleza? Que compartilha experiência, só quem tá batalhando, tá? E bom, vou mostrar aqui o cheat aqui pra vocês, beleza? E está aqui, galera Eu deixo já o nome aqui, ó, 5 mil aqui De experiência, é muito bom esse cheat E tá aqui, ó, o número Eu vou estar deixando aí nos comentários também Pra você estar copiando Na verdade, eu vou deixar na descrição, beleza? Porque agora no YouTube você pode copiar a descrição, né? Então vou deixar aí na descrição Vocês vão na descrição Segura o botão e copia, beleza? Não tem erro, galera E bom, eu vou estar agora dando uma dica pra vocês De como saber que é level cap, beleza? Como é o limite do level cap aqui no jogo E bom, eu estou aqui, galera E o level cap que eu estou aqui atualmente é 45, beleza? O jogo, ele não proíbe de você ganhar 5 mil de experiência Por quê? Porque não importa a experiência que você ganha Você sempre vai ganhar 5 mil E o que o jogo faz? O jogo faz você ganhar só um de experiência Então qual é o truque, galera? Como você saber que é um de experiência Olha só Olha aqui, ó Eu ganhei só um de experiência Então como você ganha só um de experiência Já está no level cap, beleza? Mas olha só Eu vou ganhar 5 mil E aí você já sabendo O level cap, por exemplo, aqui É 45 Aí não tem segredo, né? É só colocar os outros dois pokémon Até level 45 Que já é o limite E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui, beleza? Deixa o seu like Se esse vídeo aqui foi importante pra você Se esse vídeo te ajudou, beleza? Se inscreve no canal Se você quer mais dicas de cheat É uma coisa que eu não vejo muitas pessoas farando, né, cara? Muitas pessoas não curtem, né, cheat? Mas se você curte, cara Deixa nos comentários, beleza? Muito obrigado mesmo Deixa o seu like e se inscreve, beleza? Até o próximo vídeo, galera Fui!